Olá, meu nome é Francisco Saldanha, sou artista plástico e construtor de instrumentos de percussão, nomeadamente Caron, Caron Saldanha, e quero apresentar-vos as obras postas nesta exposição, aqui na sala de exposições do Cineteatro Messias, e a história começou em 2018, quando resolvi construir os instrumentos Caron. Esses instrumentos tinham a particularidade de personalizar, de inserir imagens, logótipos, entre outras formas de imagens. Daí havia as sobras da madeira dos Carrons e fiz de aproveitamento e utilizei a técnica da pirografia, para fazer arte sobre essa madeira. Da pirografia levou-me a ter que desenhar e em 2019 parti para as obras em papel e tela. Nesta exposição vão poder observar obras feitas com a técnica pintura acrílica, pintura a óleo, sobre tela, desenho realístico, desde caricaturas, pintura a lápis de cor, aquarela, em tela e em papel também, pintura a caneta, entre outras técnicas. podemos ver diversos temas, diversas obras. Todo este ano, de 2020, fui explorando então vários temas, como foi referido, então vamos poder continuar a observar estas obras. Temos aqui o tema que representa a uma doença mais frequente, que mais apanha as mulheres, neste caso, que é o câncer da mama. Temos aqui nestas obras representadas duas técnicas. Técnica a óleo e acrílico. Nesta obra, temos representado o parque da cidade da Mealhada, uma das ruas centrais do parque, em que nesta peça temos apenas preto e branco a óleo. Nesta obra, em acrílico, temos a representação da violência doméstica, em que o homem pede o silêncio e a mulher por trás escondida. Como podem verificar. Nesta obra, pintura a óleo, temos representado a águia real. Aqui nesta peça, a intenção era explorar o realismo do olhar e toda a penugem da águia real. Aqui temos os instrumentos de percussão, carron, foi onde tudo começou. Este instrumento que acabei de tocar, foi o primeiro instrumento, que eu lhe chamo a bimbi dos sons, onde tem vários instrumentos inseridos. Portanto, este instrumento deu origem a todos os outros instrumentos e a esta exposição, todas estas obras. Neste instrumento tem o mecanismo da própria autoria, o desenvolvimento da afinação do instrumento, que podemos estar a tocar nele, sem parar de tocar. E então, temos este mecanismo. Nesta peça, temos uma máscara, em que eu fiz a pintura, estas pequenas bolas, esferas, uma espécie de berlinde, transparentes. Esta pintura é refletida nas esferas, mesmo no centro, e, numa certa distância, nós olhamos para o olhar da máscara e conseguimos verificar a íris nas esferas. A ideia será, depois, um pequeno toque e poder verificar que a íris pode se movimentar. Nesta obra representa a mulher como uma força da natureza, em que a mulher consegue absorver energia da terra e consegue espalhar a nossa luz. Podemos verificar, nesta obra, temos o nosso Jesus Cristo e temos a técnica do lápis de grafite e a técnica da sanguínea, como podem verificar. Há duas técnicas aqui inseridas. Nesta obra, em papel negro, temos a técnica do giz, a branco. Esta exposição vai estar disponível no site do Cineteatro Messias, onde podem consultar todas as obras, saber todo o seu conteúdo. Podem contactar diretamente com o autor. Esta exposição vai estar permanente aqui nesta sala até junho e, se possível, pode ser visitada este espaço. Um muito obrigado e um bem-haja! O que é isso?